De volta dos nossos comerciais, nós estamos recebendo hoje o neurologista doutor Cristiano Milani, que está nos esclarecendo tudo a respeito da enxaqueca menstrual. Agora doutor, o senhor falou bastante, deixou bem claro no bloco anterior, que a maioria das pessoas que tem enxaqueca, ela não tem um bom diagnóstico e ela passa uma vida toda apagando incêndio e não tratando realmente do problema. Como que os médicos podem fazer um bom diagnóstico daquela pessoa que tem ou não enxaqueca? Primeiramente, a dor de cabeça, seja ela de qual tipo, seja como enxaqueca, ela pode ser diagnosticada por qualquer médico, não necessariamente o neurologista. O neurologista, ele muitas vezes é procurado no momento em que a dor de cabeça, como uma cefaleia do tipo tensional, uma dor de cabeça do tipo enxaquecosa, ela já atinge níveis mais agravantes, onde a pessoa buscando um analgésico junto ao farmacêutico já não melhorou, ou ela foi no posto de saúde e fez uma medicação e continuou com uma crise. Então, o médico precisa saber identificar, primeiramente, num caso de emergência, se essa dor é causada por uma crise de enxaqueca simples, comum, mais uma crise que aquela pessoa tenha, ou se ela tem fatores que lembrem uma dor de cabeça secundária, uma dor de cabeça associada a um problema mais grave, como um tumor cerebral, um sangramento cerebral. São situações que, na emergência, existe uma conduta diferente. Num consultório comum, num consultório em nível eletivo, a pessoa pode ser atendida de uma maneira mais tranquila, onde ela já tem, geralmente, ela busca um médico quando ela tem uma história bem antiga de crise de dor de cabeça. E aí ele vai conseguir saber se essa crise é diferente em termos de enxaqueca, se ela se diferencia com uma cefaleia do tipo tensional, que é muito mais comum que a enxaqueca, e se ela é associada a alguma outra doença mais grave também. Aí vai descartar mais o diagnóstico. Cerca de 10% é um exame neurológico e 5% seria com exames complementares. É, doutor. E assim, a medicação que é tomada, que é direcionada para a pessoa que tem essa enxaqueca, que deve ser uma coisa horrorosa, assim, durante esse período, conviver com isso, como é a medicação? O tratamento em si, assim, como que... Hoje, felizmente, nós temos um arsenal bem vasto de medicações que controlam as crises preventivamente, que a gente diz profilaticamente. Olha que legal! A pessoa que tem diagnóstico de enxaqueca, seja ela menstrual, seja ela de outro tipo, e seja ela de um outro tipo de dor de cabeça primária, como se tem a cefaleia tensional, ela precisa ser tratada adequadamente para que isso não se torne o motivo da vida da pessoa. Então, ela tem medicações e tem não só medicações, mas existem outras formas de tratamento, como biofeedback, como hidroterapia, a própria atividade física regular, normal que a pessoa tenha, já faz com que ela tenha uma redução no número de crises. Outros tratamentos que já têm se comprovado como efetivos, como acupuntura, como técnicas de massagem mesmo, podem ser utilizadas para aliviar e diminuir, amenizar essas crises mais intensas. Agora, em nível mais prolongado, onde a pessoa possa ter um tratamento preventivo e a longo prazo, cerca de 3 anos pelo menos de tratamento, ela consegue retirar a medicação e conseguir viver uma vida mais saudável, mais tranquila, sem crises, ela precisaria sim de medicações orais, onde nós temos hoje antidepressivos, medicações anticonvulsivantes, medicações que são remédios para tontura, remédios para controle de pressão arterial, de hipertensão arterial, que também tratam das crises de enxaqueca. Pois é, isso vai também da disciplina da pessoa durante 3 anos fazer o tratamento corretamente. Com certeza, não adianta fazer um período, fica sem a enxaqueca, a dor de cabeça que ele encontra e para de usar o medicamento e retrocede. É, Luciana, e hoje o programa TPM, que realmente trata-nos por um assunto de TPM, né? É verdade. A gente agradece muito, né? Muito bem. Todas essas informações que o doutor nos colocou aqui. Muito obrigada pelas suas informações. Obrigada, Rê. Gente, um grande beijo.